Hoje vou te ensinar a você tocar deixa queimar, muito simples, muito fácil, com apenas alguns acordes sem pestana Ainda mais, com alguns ritmos práticos que você deve conhecer Fala galera, beleza? Meu nome é Michael, dono do blog seudelon.com.br Já está na videoaula de hoje eu vou te ensinar a você tocar a música deixa queimar Vou estar passando pra vocês alguns acordes simples, fáceis e práticos, tá? Pra você que não conhece o canal ou está chegando de paraquedas já se inscreve e já deixa o like, beleza? Vou estar passando primeiramente os acordes e depois vou passar dois ritmos aí pra dar uma sustentação mais bonita Um ritmo mais legal no começo e no refrão vou passar um outro ritmo por cima pra você estar tocando esse louvor aí, beleza? Então vamos lá pro videoaula Então pessoal, essa música aí está na tonalidade sol maior, tá? Muito simples acordes O primeiro acorde é o sol maior O segundo acorde é o ré maior O terceiro acorde é o mi menor E o quarto acorde é o dó conona Tem ele assim e tem ele assim Dó conona, beleza? Essa é a sequência aí que vai começar o louvor aí, tá? E no meio do hino, né? Que fala Eu tenho fogo selado meu Nessa parte aí Vai voltar pra mi menor Depois vai pra ré maior Si com baixo Sol com baixo e si Sol com baixo e si Aqui tem o sol, né? Você tira o dedo dois E toca a quinta corda pra baixo E o dó conona Certo? Só nessa parte Então é duas partes Com a sequência de sol Mi E dó conona Na outra parte Antes do refrão ainda É mi menor Dó Sol com baixo e si E dó conona Beleza? Vamos passar pros dois ritmos que eu vou passar pra vocês aí Então, o ritmo é fácil É um ritmo muito simples e prático, né? É um ritmo que eu já venho ensinando aí no canal Que é dois pra baixo Dois pra cima E dois pra baixo E alterna Por exemplo, vou abafar a corda E fazer o ritmo Fazer um pouco mais devagar Com os acordes Dois pra baixo Dois pra cima Dois pra baixo E alterna Beleza? Esse é o ritmo que vai estar começando no louvor E no refrão Deixa queimar Deixa queimar Vou fazer um acorde de sol maior Eu vou fazer o mesmo ritmo Só que eu vou acrescentar uma batida mais pra baixo Por exemplo, eu vou fazer isso aqui Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, 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 pá Ok? Então, beleza A sequência vai ficar essa aí Sol É Menor Certo? Refrão Beleza? Então eu vejo aí como é que vai ficar o louvor aí completo Ah, e antes de passar o louvor Eu vou deixar o link aqui de sete músicas gospel Com quatro sequências de acordes Simples e fáceis Eu vou estar deixando o link aqui abaixo No primeiro link da descrição Pra você estar acessando depois dessa videoaula Beleza? Te espero lá Eu vou estar deixando o link aqui de sete músicos Eu vou estar deixando o link aqui de sete músicos Eu vou estar deixando o link aqui de sete músicos Eu vou estar deixando o link aqui de sete temporada Eu vou estar deixando o link da descrição Eu não tenho espaço Eu tenho fé Você não me dá espaço Eu não tenho espaço Deixa queimar, deixa queimar 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 Então galera, essa foi a videoaula de hoje Espero que tenha gostado Já se inscreve, já deixa o like E clica no link pra você estar acessando a videoaula Beleza? Fica até a próxima videoaula